E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP, hoje estamos aqui com mais um game de terror, esse que vocês estão assistindo aí é Perception, um jogo dos mesmos desenvolvedores do primeiro Bioshock, de Bioshock Infinite, é uma galera aí da Irrational Games que deixou a empresa e começou a fazer jogos independentes, Perception é o primeiro deles e ele traz uma pira um tanto quanto diferente assim do que a gente está acostumado. Quem assistiu Demolidor dos anos 90 deve estar reconhecendo esse tipo de visão. Em Perception a gente controla a Cassie, que é uma personagem cega que se orienta por sons, ela não é nenhum tipo de poder, esse tipo de coisa existe de verdade mesmo, claro que isso daqui é uma reprodução fantasiosa de como funciona essa localização por sons, Mas é basicamente isso, você está nessa casa meio mal assombrada, meio sinistra e você se controla, se orienta aliás, pelo áudio, pelo som das coisas batendo nas paredes. E, bom, né, desnecessário dizer que muitas coisas bizarras acontecem aqui dentro. Não se preocupem com spoilers aqui, eu estou mais ou menos em uma meia hora de história, mais ou menos, já um pouquinho avançado, só para mostrar para vocês o jogo com coisas já acontecendo, Principalmente esse bicho satânico que está vindo atrás de mim aqui agora. Abre a porta, pelo amor de Deus! Eu preciso muito de um lugar para me esconder. Vou morrer. Ai meu Deus, tinha um fantasma ali também. Morrei. Você se controla pelo som, e o som atrai esse bicho, então você está sempre ali com uma faca de dois gumes, assim, você precisa se orientar pelo som, você precisa se ir em frente, você precisa descobrir os segredos da casa, Mas, ao mesmo tempo, você tem que evitar fazer barulho, porque a qualquer momento, literalmente, pode surgir esse satanás cheio de mariposas querendo te pegar, assim. E isso gera uma tensão, que é um dos pontos mais interessantes desse jogo. Meio bugado, meio esquisito, mas que é interessante para você jogar em pequenas, pequenas pílulas, aí. Uma outra referência muito boa para quem quer entender, mais ou menos, como é Perception, é Gone Home. Assim como no jogo aí da Fulbright, você é colocado aqui numa perspectiva de saber menos do que a própria protagonista. A Cassie tem esses sonhos e vai para essa casa investigar esses sonhos. Só que você não vê esses sonhos em momento algum, eita. E você meio que descobre a história, meio que junto com ela, ao mesmo tempo em que ela sabe mais do que você. Eu sei como criar meu bebê. Dê-me o chão do chão para a sala de jogo. Onde está ela? E aí você tem essa família que morava aqui, essa Felicia. Ela tem um marido médico e eles acabaram de ter um filho. E a impressão que dá é que a mulher meio que sofre de depressão pós-parto, assim. E o próprio marido está tratando dela. Puta. Aqui tem uma cama para esconder. Sai, bicho. Sai, bicho. Ufa. Nem sempre você consegue fugir desse bicho. Principalmente quando tem plástico bolha no chão. Ai, meu Deus. Puta, ele vai me achar aqui e vai me matar. Agora não vai ter jeito. Ou vai? Puta, teve, hein? Que cagada. Fico olhando ali porque é ali que eu estou marcando o tempo de... O tempo de gravação. E tudo ficar azul não necessariamente significa que o barra está limpa, né? O bicho só pode estar distante. Inclusive é o caso agora. Porque a respiração dele aí, ele está lá embaixo. Ou não. Puta que pariu, animal. Vamos andar bem devagarinho quando eu saí daqui. Acho que agora ele foi embora de vez. Esse foco que vocês estão vendo acontecendo de vez em quando é o foco do objetivo. Você aperta L2 e ele se fixa no seu objetivo. Para onde você tem que ir, no caso, né? Os controles são simples. Você só tem a porrada com o R2. Isso aqui, essa pancada. Você tem o objetivo com o L2. E você se abaixa com o bola e interage com as coisas. Com o X. Fliperama. E você vai descobrindo as paradas. E cada tipo de piso faz um barulho diferente. Vocês repararam que aqui eu estava, tipo, num carpete. Os meus passos estavam fazendo um som, umas pancadas. Se eu bato na parede. Isso permite que eu visualize melhor o ambiente. Mas como eu disse, né? Saca de dois bumes. Você também atrai o bicho. Se você bate numa parada, o que faz mais barulho. Estou mantendo isso. Porque, em algum ponto... Nós vamos precisar falar sobre isso. E os remédios dela. Eu não entendo. É o Richard fazendo isso? Com a casa. Eu não sei como ele está fazendo isso. Essa mulher está bem louca. Eu não sei como ele está fazendo isso. Eu não sei como ele está fazendo isso. Eu não... Não sei como. Eu tenho... Eu não tenho... Eu não tenho nada... Ou as prescrições dele. Eu... Ela ainda vejo. Eu ainda vejo... Eu ainda vejo... Eu ainda vejo... O Switch é muito bizarro. O que é com a piso? Eu também lhe sinto. também. Betty, ainda estou vendo um ambiente inteiro de plásticos bom, hein? Hello? Where are you? Hey, Serge. Where are you? Ok. Estou em uma estranha... Não sei. Acho que era um restaurante. Tem... ...bubble wrap em todo lugar. Espere um minuto. Você não deveria estar em 30.000 metros agora? Esse Serge é um amigo dela que pediu pra ela não entrar na casa. Ele sabia dos sonhos que ela tinha, mas pediu pra ela não entrar. Hello? Eita, o bicho me ligando. O que é isso? Eu não tenho medo de você. Você me ouve? Você não pode me assustar. Eu não tenho medo de você, Cassie. Ok. Fodeu. Tô trancado. Fodeu. 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 Ok, né? Fodeu. 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 Fogo. Você me ouve? Você... É que você não serve... Fodeu. Cai daqui cachorro. Eu acho que o cofre está caindo. Eu tenho que se acelerar. Os bebês frios precisam ser acelerados. Não, 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 não o fogo, não aqui. Não, 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 não o bebê. Eu tenho que ir rápido. Essa coisa dele te indicar o caminho é meio barbada, mas ajuda a tornar o jogo que já é bastante linear, como vocês conseguem perceber, dá mais dinamismo. Você consegue jogar pela história. Cara, eu vou correr, eu não vou... Ficar me... Me coisando aqui com o bicho, não. A maior que ele não vem. Ele está pegando fogo na parada. E aqui é se tem medo de fogo. Ela fala logo no começo do jogo. Puta, lá vem. Espera um minuto, não se aceleram. Eu vou te chamar de volta. Ele me viu. Puta, não viu. Caralho. Que cagada. E foi para o outro lado ainda. Eu dei muita sorte, ou não. Ai meu Deus, ele está vindo para cá. Para de ficar. Desgraça. Eu estou sentindo uma vibe meio os outros. O filme já é um pouco antigo. Eu não vou dar spoiler. Nem do jogo até, porque como eu disse, eu estou no começo ainda. Mas quem viu os outros vai saber o que eu estou falando. Eu estou sentindo um pouco essa vibe. Eu não sei se em mim, como protagonista, ou se nesse fantasma aí bizarro. Fica me perseguindo. Puta. Puta. Eu já tinha vindo aqui antes, mas não estava assim. Eu estou sentindo um paciente mostrando signos de progressão. Ela está aceitando o switch para pôr-pôr-pôr-pôr-pôr-pôr-pôr-pôr-pôr. Espere um minuto. O que é isso? Eu, ah, eu devo escutar coisas. Eu... Eu não tenho mais dormir. H... Olá? O que é isso? Quem está lá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Felicia? Não, não. Isso é como isso ends. F***ing house! Isso fez Felicia ver sua família. Por que é isso torneia essas pessoas? Eu pensava que eu era para fixar isso. Para parar isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo! Nossa, não devia mesmo. Vai para o Starbucks, mas não vai para esse lugar, pelo amor de Deus. Isso é tudo, Robin. Eu tenho que sair agora. Vou embora. É lógico que eu não vou conseguir ir embora. Alguma coisa vai me puxar para dentro. Claro. Não. Não. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Eu não consigo ouvir você também. O que você quer de mim? Eu estou pronta para te juntar agora. Mas... Não tem ninguém para mim. Eu não tenho um signo de que você ainda está aqui. Um pincel. A presença é a mulher. A ropa. Eu preciso de voltar para o seu status. Nossa, galera. Não estou entendendo nada. Acredito que nem vocês. Mas... Esse é o tipo de jogo que você monta muitas teorias. O quanto você vai jogando. Para mim... Eita Eita, essa corda eu já tinha encontrado É um dos primeiros itens que ela me mandou olhar aqui E ela sonha com essa corda Puta que pariu Que bom, hein, minha gente Felicia, por que? O que aconteceu? Não foi a sua culpa, nada disso foi a sua culpa Por que você está fazendo isso? O que é o ponto de qualquer coisa? Intrigante Bem louco Galera, acho que é um bom momento pra gente ir encerrando Por aqui É um momento bem intrigante do jogo Era o que eu queria mostrar pra vocês Uma parte onde Mais coisas acontecessem Onde vocês vissem algo realmente do jogo Que capturasse A intenção sempre é essa Então, galera, me digam aí se vocês gostaram Como sempre Eu estou testando esse formato Principalmente formas de gravar Com câmera A posição da câmera No gameplay gravado E tudo mais Tem a tendência a falar Acho que talvez mais Do que no gameplay ao vivo também Mas, como sempre O feedback de vocês é muito apreciado E eu vou ficando por aqui por enquanto Deixem um joinha Esse foi Perception Logo mais tem análise do jogo no site também Por enquanto é isso Eu sou Felipe de Martins Do NGP E até a próxima E até a próxima